Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue só No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Com essa falta de carinho Com essa falta de carinho Com essa falta de carinho Com essa falta de carinho